Sabe uma coisa que me chamou a atenção, assim, na fala de vocês e no mercado, de maneira geral? Ninguém investe em vendas, né? Ninguém pensa nisso. Time de vendas. Em trabalhar com time de vendas. Ó, por exemplo, rolou agora, eu tenho uma mentoria com a Ellen Salomão que custa 20 mil reais. E aí eu tenho uma mastermind que custa 80 mil. Então a gente fez lá um evento para os nossos mentorados de 20 mil. E tem, sei lá, 170 pessoas nesse mastermind. E aí, quando acabou o mastermind, eu fiz umas aplicações lá. A gente tiveram pouquíssimas aplicações para entrar no mastermind. Acho que eu mandei, eu nem fiz um pitch direito, né? Fiz assim, ó, quem quiser se inscrever, show de bola. E aí... É o anti-pitch. É. Aí ninguém se inscreveu, né? Ah, quem quiser se inscrever, se inscreve aí, então ninguém se inscreveu. Exatamente, aí ninguém se inscreveu. Só que eu sabia que tinha uma galerinha lá... Que estava preparada. Que estava preparada para comprar. Então eu fiz lá umas 10 ligações e vendi 6. 5 ou 6. Não sei se foi 5 ou 6. Mas assim, vai, 400 a 500 mil reais. E tipo... Ou seja, era um dinheiro que já estava lá. O cara só precisava de um empurrãozinho. Deu ligar lá e falar, cara, ó, isso eu quero para você e tal. Você vai se dar bem. Claro que assim, né? O meu tempo hoje em dia é mais caro. Eu não vou conseguir ficar ligando... Para todas as pessoas. Para todo mundo, para vender tudo, né? Pessoalmente. Mas o que me chama muito a atenção, cara, caiu uma ficha para mim esses dias. É que a gente perde muito dinheiro por não investir nisso. Eu lembro, eu até dei esse exemplo um dia, eu trabalhava... Eu tenho essa pegada de vendedor, assim mesmo. Eu trabalhava numa empresa de shows. E assim, todo mundo vendia os mesmos artistas, né? Então eram os mesmos produtos. E assim, eu vendia, sei lá, mais do que as outras pessoas juntas. O mesmo produto. Quantas pessoas? Seis. Você vendia mais que seis pessoas? É. Aí, tipo, logo nos primeiros meses. Então assim, pô, era o mesmo produto. Não é que eu estou com um produto melhor. Não é que você estava com o campeão e o que eu estava com... Todo mundo estava vendendo os mesmos produtos e recebendo o mesmo tanto de ligações. Então assim, não era aleatório. Todo mês eu vendia mais do que as outras pessoas. É igual... Cara, isso tem em todo lugar, né? Toda loja que você vai, tem um vendedor que vende mais, colchão, carro, qualquer coisa que seja. Então eu acho que assim, tem uma brecha, uma sabedoria do nosso mercado. Um conhecimento. Que a gente larga muita grana na mesa. Muita, 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 muita. Mesmo a nossa empresa ainda é bem incipiente, assim, né? Perto do que poderia ser. E o mercado, de uma maneira geral, não coloca muita energia nisso. Em pegar esse dinheiro que já está lá. Então eu acho que nessa coisa de equipe, assim, o que eu colocaria atenção hoje, se eu fosse começar uma equipe, eu pensaria, tá, mas aonde a gente pode colocar um carinha, que vai custar mil, dois mil, pra ligar e ficar vendo, pegando esse dinheiro que já está na mesa. Esse cliente que já está meio inclinado pra comprar e só está precisando de um empurrãozinho, de um vendedor, de um cara ali pra orientar ele de como aquele produto, aquele serviço, aquele negócio pode ajudar ele a fazer acontecer. Isso vai de, às vezes, um receio que o próprio lançador ou especialista tem de ficar insistindo, de encher o saco da pessoa, de ouvir um não da pessoa. Quando, na verdade, você fez aí, você comentou, fiz dez ligações ali e vendi seis. Mas tem que ter a parte que você tomou quatro nãos ali e não é um não efetivo, é não agora, talvez, ou não, ainda não estou decidido. Não, e era um produto de 80 mil reais, né? Exato. Então, ok, mas mesmo assim, você não tem esse medo. Tem gente que tem medo de tomar um não e, por isso, nem procura perguntar pras pessoas sobre o que está acontecendo. Eu tive... É que eu pensava isso, né? O não eu já tenho. É. Então... E, na verdade, é o seguinte, às vezes, você tem o sim, porque, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado, ela está querendo. Então, vou dar um exemplo. Está num dos nossos produtos lá que a gente tem, que é para adolescente. O que acontece? A pessoa é uma adolescente, muitas vezes, nunca comprou um produto online, vai ser o primeiro produto. E aí, ele vê lá um produto e fala, nossa, quero passar no Enem, quero comprar esse produto aqui. Vai para a mãe e fala, mãe, compra para mim? Aí, a mãe fala assim, é golpe. Vão roubar o seu dinheiro. Primeiro, e aí, a pessoa entra no nosso chat online e pergunta assim, olha, é seguro isso mesmo? Pensa assim, eu fico parado e eu explico isso para o meu suporte. Fala assim, gente, presta atenção. Se a pessoa se deu o trabalho de entrar no seu chat para perguntar para você se é seguro mesmo, o que está passando na cabeça dela? A menina já está feita. Ela quer comprar. E aí, eu achava, antigamente, a gente achava, o suporte lá, achava que tinha que dar uma super resposta. Falava assim, não, é super seguro, pode confiar. Aí, a pessoa, tá bom, vou comprar. Era só essa frase. Eu lembro que quando a gente começou, a gente não tinha equipe, né? Era bem no... O primeiro lançamento que a gente fez antes do Gustavo, que era um lançamento de compliance. E era eu, Rodrigo, que a gente ligava. A gente ligava para as pessoas, né? A gente deixava no... A pessoa fazia a compra, tinha a compra cancelada, a gente ligava para essa pessoa. E aí, eu cheguei, assim, eu fiz isso, obviamente, por um tempo limitado, né? Não continuei fazendo essa ligação. Mas tinha gente que falava, não, eu não me sinto segura de passar o cartão no online. Eu vou te passar o meu cartão e você passar para mim? Caramba! Então, assim... Pior ainda, né? Ela estava passando o cartão por telefone para uma pessoa desconhecida, que ela acabou de... Mas que era comum na época. Sorte que o Lucas era honesto e comprou só um Apple Watch com o cartão da Dona Hidalga Passaria. Parcelada em 24 vezes, ela nunca percebeu? Ela nunca percebeu, mas está tudo bem. Mas será que esse receio que... A gente não tem uma equipe, de fato, de venda ativa, né? A gente tem essa recuperação também, que funciona bem e tudo. Mas a gente não tem aquela venda do telemarketing, né? Que a gente também ligava lá e... É que eu acho que essa venda se paga muito. Quanto maior o ticket, paga mais ainda. O fato da gente não usar isso não é por um receio, assim, e até uma vontade de se distanciar um pouco desse mercado tradicional, que porque usou isso em excesso, assim, a coisa do telemarketing, a incomodação... ...gerou um... Assim, ó, você pensa o seguinte, você pegou 10 mil e-mails numa lista, você fez uma venda para 200. Você conseguiu fazer um lead score lá, você tem as 500 pessoas mais quentes. Você vai ligar para essas pessoas, dessas 500 que você ligar, você vai conseguir falar com 200. Dessas 200, umas 50 vão te achar chata pra caralho. E 20 ou 30 pessoas vão comprar que não comprariam. E você gastou, sei lá, 5 mil reais pra vender 200 mil reais. Mas eu acho que a pessoa acaba não achando chato. Porque, assim, qual que é o problema? É, depende da abordagem. Qual que é a minha visão do telemarketing? Eu acho um saco a Clara me ligar, ou qualquer uma dessas outras que fica me ligando, porque eu não quero receber, não quero colocar net na minha casa. Você nem pesquisou net na internet, né? Eu não tenho interesse nenhum nisso. Mas, tipo assim, eu cheguei num check-out. Meu, eu passei meu cartão, não passou, porque, sei lá, tô sem limite. E o cara me liga, tudo bem, entendeu? Então, assim, a gente não tem tanta essa coisa da, nossa, que absurdo. Porque eu realmente acho um absurdo, né? Você recebe ligação, ah, sou da seguro funerária, meu. Puta, não tô afim.